Estou aqui a bordo do SU-33 no deck do Kuznetsov, versão disponível para quem tem o módulo Super Carrier. O SU-33 é um avião low fidelity no DCS, portanto para rearmar você precisa estar com ele desligado e a cabine aberta. Aperte o colchetes para abrir o menu de comunicação, escolha Ground Crew e depois rearme um refill. Preste atenção no peso do seu avião na parte inferior deste menu. Combine armamentos e combustível conforme sua missão, mas seu peso não deve passar de 27 toneladas ou de 32,7 toneladas. Isso dá 59 mil libras e meia e 72 mil libras respectivamente. Logo você irá entender sobre essa questão do peso. Depois de rearmar e reabastecer, ligue a parte elétrica do avião com Shift da direita mais L e em seguida Shift da direita mais Home para ligar os motores. Feche a cabine com Ctrl da esquerda mais C. Quando essas duas luzes aqui no painel frontal se apagarem, o avião está pronto para taxiar. Você pode decolar de três posições do deck. Dois pontos de lançamento possuem 105 metros de pista para aceleração e um mais atrás com 195 metros de pista para aceleração. Os dois pontos de lançamento mais curtos, você pode decolar com até no máximo 27 toneladas. Se você está mais pesado que 27 toneladas, você pode decolar do ponto de lançamento mais atrás com até 32,7 toneladas de peso. Faça o taxi até um dos pontos de lançamento. No meu caso, irei decolar mais atrás. Para poder taxiar, pressione Alt da esquerda mais a letra Q. Para virar para a esquerda, pressione Z. Para virar para a direita, pressione X. Para frear, pressione W. Alinhe o avião com a linha pontilhada amarela para a decolagem. Mude a câmera para fora com o botão F2. Coloque as rodas traseiras do trem de pouso sobre a faixa laranja. Pressione a tecla U para preparar o deck do avião para lançamento. Ele irá levantar blocos de retenção para as rodas do trem de pouso e o refletor de turbina. Aplique um pouco de potência para encostar as rodas nos blocos de retenção. Pressione Contra da direita mais P para desdobrar as asas do SU-33. E depois baixe o Flaps para decolagem com a tecla F. Pronto, agora você está pronto para decolar. Dê potência máxima. Quando os motores entrarem no modo de pós-combustão, pressione Shift da esquerda mais a tecla E para entrar no modo especial de potência extra para decolagem. Em alguns segundos, os blocos de retenção irão se recolher automaticamente e você irá decolar. Recolhe o trem de pouso o mais rápido possível e mantenha o avião dentro do AOA correto. Recolhe os Flaps, pressione novamente a tecla F. Ao retirar a potência do modo de pós-combustão, o modo especial de potência extra para decolagem irá ser desativado. No modelo velho do Kuznetsov, a única diferença é que não há blocos de retenção. Deve-se fazer todo o procedimento que já expliquei e no lugar dos blocos, o jogador deve segurar o freio até atingir a potência máxima para decolagem e soltá-lo para sair do deck do avião. Pronto, você já sabe como decolar o SU-33 do Kuznetsov. Mas também você deve ter percebido que o vídeo do Kino YouTube ainda não acabou. O que mais tem para eu falar? Bem, é que eu sinto uma sensação estranha toda vez que eu jogo com o SU-33 operando a partir do Kuznetsov. Ele parece tão onipotente nesse jogo, mas a história dele na vida real é complicada e até um certo ponto triste. Até aparece aquele meme sobre aqueles que não sabem e estão felizes e aqueles que sabem, sabem. Então, eu resolvi fazer essa outra parte do vídeo para vocês poderem apreciar ainda mais toda vez que forem jogar com o SU-33 decolando do Kuznetsov no DCS. A União Soviética possuía diversos barcos que serviam de bases para decolagem de helicópteros e aviões VTOL como Yakulev e Yak-38, mas nunca teve um porta-aviões de fato. A filosofia da marinha soviética era construir cruzador de aeronaves para a defesa dos navios submarinos e outros barcos e destroyers da frota naval. Mas os soviéticos tinham ainda aquela vontade de ter uma base naval com capacidade ofensiva para lançar aeronaves de asas fixadas. Em 1982, começou a construção de um porta-aviões na costa da Ucrânia. Este navio ficou pronto em 1985 e foi batizado de Leonid Brezhnev, em homenagem ao ex-líder da União Soviética entre 1977 e 1982. Só que depois que começou a operar, o nome deste navio mudou para Tbilisi. E a mudança de nomes não parou por aí, foi novamente rebatizado para Admiral Flota Sovetskogo Soyutsa Kuznetsov, que significa Almirante da Frota da União Soviética Kuznetsov. Em homenagem ao Almirante Nikolai Gerasimovitch Kuznetsov, considerado um herói da União Soviética, por comandar e evitar a destruição da maninha soviética contra as forças nazistas no início da Operação Barbarossa. Com a queda da União Soviética em 1991 e a declaração de independência da Ucrânia, o porta-aviões Kuznetsov passou por alguns problemas. O novo presidente da Ucrânia na época, Onid Kravatschuk, declarou que o navio era propriedade da Ucrânia e deveria ficar atracado em um porto ucraniano até ser decidido o que fazer com ele. Mas, logo em seguida, o comandante da frota do norte, Russa, subiu a borda do navio e ordenou zarpar para ir embora com ele. E todos a borda obedeceram. E, interessantemente, Kuznetsov tinha que atravessar o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, na Turquia. Isso seria um problema de acordo com o tratado feito em 1936, acordado na Convenção de Montreux sobre o Regime dos Estreitos para a Regulação da Atividade Militar na região. Nesse tratado, em tempos de paz, navios civis tinham livre passagem, mas havia algumas restrições a alguns tipos de navios militares não turcos. Era totalmente vedado o trânsito de porta-aviões. Como é que isso foi resolvido? Bem, os russos classificaram o Kuznetsov como um cruzador de aeronaves, e não um porta-aviões de fato. Daí a Turquia deu a passagem para os russos. O porta-aviões... Na verdade, perdão, desculpa. O cruzador de aeronaves Admiral Flota Sovetskoko Soya Kuznetsov possuía três pontos de lançamento de aeronaves estacionárias, sendo duas curtas e uma mais longa. Ele não possui catapultas como porta-aviões americanos, por exemplo, dependendo apenas da aceleração dos jatos que tinham que limitar armamentos e combustível para a decolagem. Na hora da decolagem, a velocidade dos jatos não era tão alta como os jatos lançados de catapultas. Por isso, o Sukhoi Su-33 foi desenvolvido com asas maiores para obter mais sustentação com velocidades menores. Para pouso, o procedimento é similar a outros porta-aviões. O jato precisa pousar enquanto um gancho enroscava em um dos três cabos de frenagem. Com o Kuznetsov, os russos tinham poder marinho como nunca tiveram, e poderiam executar diferentes missões como patrulha aérea no mar, defesa de frota e apoio de ataque ao solo. Além de aviões, helicópteros também operavam do Kuznetsov, como, por exemplo, o Kamov Ka-27, com capacidade de carregar cargas explosivas anti-submarinos. Lembra da questão técnica de ser um navio cruzador de aeronaves? Não está errado, pois o cruzador vem do fato desse navio ter capacidade de lançar 12 mísseis de cruzeiro de longo alcance chamados P-700 Granite. Uau, que navio foda, né? Bem, mas como é que eu posso explicar isso pra vocês? Ele não é tão foda assim. Vamos lá. Pra começar, o problema da propulsão. Este navio não usa turbinas gigantes a gasolina, ou motores movimentados a reação nuclear. O Kuznetsov tem um motor de propulsão convencional movido a mazute. Um óleo pesado de baixa qualidade derivado do petróleo. Ele é produzido principalmente na Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão e Turcomenistão, para queima em usinas termoelétricas, devido ao seu alto valor energético. O mazute foi escolhido pela União Soviética como combustível para o Kuznetsov, porque é barato, ambudante e também não estava nem aí pro meio ambiente. Há consequências em queimar o mazute como combustível no Kuznetsov. Ele deixa um enorme rastro de fumaça escura que pode ser visto muito de longe. Se você é um navio de guerra, né? Mostrar de longe onde você está não é uma boa, né? Além dessa desvantagem tática, essa fumaça pesada em fuligem cobre o deck e entra em espaços embaixo dele também. Isso causa problemas respiratórios em qualquer um a bordo em apenas alguns dias. E não era só isso que deteriorava a qualidade de vida daqueles a bordo. O Kuznetsov foi construído de forma barata e não passava por constantes manutenções. Os filtros de água não funcionavam direito e constantemente a tripulação sofria de escassez de água fresca, tendo apenas, em algumas situações, 10 minutos de água corrente pela manhã e pela noite. Era comum em missões só metade dos banheiros funcionarem e a outra metade ficar interditado. O navio também sofria apagões e muitas vezes não havia como acionar sistemas de ar-condicionado ou aquecimento. Imagina não ter aquecimento servindo no Ártico durante o inverno e não ter ar-condicionado servindo no Mediterrâneo durante o verão. Não era só desconforto. A falta de controle de temperatura estragava material médico e até alimento. E os marinheiros às vezes tinham que racionar comida. Por causa desses problemas, em 32 anos de funcionamento, o Kuznetsov foi enviado para emissões apenas 6 vezes. E nenhuma por mais de 9 dias seguidos no mar. A maior missão que o Kuznetsov iria participar ocorreu em 1995. E dele operou 13 SU-33, 2 SU-25 versão naval e 11 helicópteros. Para você ter uma ideia, um porta-aviões americanos pode servir de base para até 80 aeronaves. O problema é que ao passar pelo estreito de Gibraltar e entrar no mar do Mediterrâneo, os evaporadores do motor do navio quebraram. O cruzador de aeronaves russo teve que atracar no Porto Sírio. A situação era tão complicada que os marinheiros não tinham nem água potável para beber. Nessa época, o porta-aviões americano USS América, também conhecido pelo codinome CV66, estava na região e servia de base para o lançamento de FA-18s e F-14s, que atuaram no bombardeio para quebrar o cerco a Sarajevo. Depois das missões, os oficiais americanos avisaram os tripulantes que iriam receber oficiais de alta patente do Kuznetsov, incluindo o almirante Igor Kazatov-9 e o piloto-chefe dos aviões Sukhoi Su-33. O porta-aviões americano enviaram três helicópteros Blackhawks versão naval conhecidos como Seahawks, para buscar os oficiais russos. Os pilotos desses helicópteros mencionaram mais tarde que o navio Kuznetsov parecia um navio desgastado, e espaços internos cheiravam forte, como se o sistema de esgoto não estivesse funcionando há algum tempo. Eles também observaram que havia apenas um Su-33 no deck, e que parecia estar quebrado. Quando os oficiais russos chegaram, para impressionar, os americanos lançaram de uma só vez 30 aviões. Depois, mais tarde, inclusive, levaram o piloto-chefe dos Sukhoi como copiloto no assento de trás de um F-14. No debriefing, o piloto russo disse que voar do F-14 foi o melhor dia da vida dele. O USS América não era um porta-aviões movido à reação nuclear. Já estava velho e iria ser aposentado depois dessa missão. Mesmo assim, deve ter causado um impacto demoralizante na tripulação russa, já que seu porta-aviões novinho estava quebrado e atracado na Síria, incapaz de fazer o básico como produzir água potável. Depois disso, o Kuznetsov retornou à frota do norte no Ártico e não deixou a região por 10 anos, fazendo reparos e curtas viagens locais. Inclusive, nessa época, durante um curto exercício de treinos, um Su-33 se atrapalhou durante o taxiamento no deck e caiu no mar. O Kuznetsov voltou ao Mediterrâneo em 2007 e em 2008 também. Mas em 2009, por causa de problema elétrico, ocorreu um enorme incêndio que levou à morte de um tripulante por causa da fumaça. Na volta para casa, para piorar, ao passar perto da Irlanda, por causa de outro incidente, vazou 300 toneladas de óleo no mar. Depois dessas duas missões e o incêndio, Kuznetsov passou por uma grande reforma para estender sua vida útil. Mas toda a restauração foi afetada por um péssimo trabalho de manutenção e outros problemas decorrentes da constante corrupção presente nas Forças Armadas Russas. Em 2011, partiu novamente para uma nova missão. Mas perto da costa da Grã-Bretanha, quebrou e precisou ser rebocado de volta. As falhas eram tão constantes que a frota do Kuznetsov passou a ter um rebocador como parte. Passou a ser normal rebocar e levar o porta-aviões para onde ele deveria ir. A última missão que participou foi em 2016, no Mediterrâneo, e teve vários problemas. Os cabos de retenção quebraram e o MiG-29 versão naval não conseguia pousar. A equipe técnica a bordo não conseguiu consertar os cabos a tempo e o MiG-29 ficou sem combustível, precisando pousar na água. Depois disso, eles conseguiram realizar vários ataques contra o Estado Islâmico, na Síria. Mas outros acidentes ocorreram. Num deles, quando um SU-33 pousou, o cabo de retenção arrebentou e o avião caiu no mar. O piloto conseguiu injetar e ser resgatado, mas por causa disso, o resto da força aérea decolou e foi realocado para uma base terrestre para continuar a missão até os cabos de retenção serem arrumados novamente. Foram feitas 420 missões de ataque ao solo, mas apenas 100 delas partiram do Kuznetsov. Em 2017, os navios russos voltaram para casa num processo de escalonamento de envolvimento das forças russas na Síria. Quando chegou no novo porto base em Marmansk, o Kuznetsov entrou novamente em um processo de reforma num projeto de modernização. Ironicamente, a reforma que poderia estender a vida útil do porta-aviões russo pode ter, de fato, encurtado a vida dele. Em outubro de 2018, o porto flutuante onde ocorria a reforma afundou e um guindaste caiu sobre a deck, danificando. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas nesse acidente. E teve mais. Em 2019, durante as reformas, um soldador acendeu fogo em panos sujos e um enorme incêndio se espalhou pelo porta-aviões. Além dos extensivos danos e custos extras causados pelo incêndio, o custo de vida humana foi maior. Duas pessoas morreram e uma dúzia ficou seriamente ferida. Em 2022, foi levado para um novo porto seco para concluir a reforma prometida para terminar na metade de 2023. Mas, mal chegou no novo porto, foi avisado que haveria um atraso para 2024 e outro incêndio ocorreu no navio. Considerando o estado econômico da Rússia atualmente, talvez a reforma não seja concluída nem em 2024. E talvez não seja concluída nunca, agora com os embargos contra a economia da Rússia após a invasão da Ucrânia. Interessantemente, uma outra curiosidade. O mesmo porto ucraniano que construiu Kuznetsov estava construindo um navio irmã, igual Kuznetsov, quando a União Soviética caiu e a Ucrânia declarou independência. Sem vontade e sem dinheiro para concluir a construção, o novo porta-aviões incompleto foi vendido faltando várias partes para os chineses. Os chineses terminaram a construção e deram o nome de Liaoning. Os chineses também usam o mazute como combustível, mas retiraram os tubos de lançamento de mísseis de cruzeiro para liberar mais espaço debaixo do deck. O principal avião de combate do Liaoning é o Shenyang J-15 e os helicópteros KJ-88. Como operação padrão chinês, eles piratearam até o próprio porta-aviões Liaoning. E esse trocadilho foi de propósito. Eles construíram outro porta-aviões, Copia, nomeando de Shandong, que entrou em operação no final de 2019. Espero que esse vídeo tenha lhe conquistado, a ponto de pelo menos deixar um like e um comentário. Se você é novo no canal, espero que tenha conquistado a ponto de até assinar o canal. Digam se vocês gostaram desse extra para conseguir decolar o SU-33 do porta-aviões russo. Bem, cruzador de aeronaves, né? Eu pelo menos sempre sinto essa sensação que o Kuznetsov tinha muito mais a oferecer como uma máquina de guerra, mas por causa como é a vida real e todos os problemas de corrupção e má planejamento do exército russo, essa capacidade foi capada. Pelo menos podemos criar todo esse potencial no DCS e dar ao Kuznetsov todo o potencial que ele merece. E vamos voar.